Bom dia galera, o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um geladinho de maçã Esse geladinho vai especial para a Gabriele que me pediu para que eu fizesse esse vídeo de geladinho de maçã verde Temos aqui 7 maçãs Açúcar, tem 2 xícaras aqui de açúcar Como eu já ensinei para vocês, o açúcar não coloca quantidade grande A gente vai colocando aos poucos Tem 200 gramas de leite em pó Liga neutra, tem uma colher de sopa de liga neutra E temos aqui uma colher de chá de emulsificante Uma colher de cafezinho de emulsificante Agora eu vou pegar para a gente começar a bater Gente, a gente parte a maçã, limpa Eu não descasco a maçã Eu coloco com a casca porque a vitamina da maçã está na casca, não é isso? A maçã, essa maçã já está tudo lavada Aqui está perfeita a maçã Eu vou tirar o fundo, isso aqui E a sementezinha que tem dentro E jogar tudo no liquidificador Para bater Deixa eu dar um pause aqui para adiantar Bom, você vai colocar água para bater Olha o tanto de água que eu estou colocando para bater Mais ou menos quase um litro de água só para bater Aí depois você vai colocar outro litro de água Para bater os outros ingredientes Vamos bater agora Vamos bater aqui Vamos bater no vaso Vamos bater aqui Vamos colocar aqui Agora você vai colocar Mais ou menos quase um litro de água de novo Está dando para ver Aqui você vai bater as outras coisas Você vai bater o açúcar Onde tem a formiguinha ousada Experimentando o açúcar dos outros O açúcar A liga neutra Emulsificante E o leite Aí agora a gente vai bater essa mistura E depois a gente vai misturar aqui A maçã que a gente já bateu Agora nessa mistura Está vendo aqui que você vai saber realmente Se ele está ou não bom de doce Está bom, não precisa de mais doce Senão vai enjoar Está ótimo Para quem gosta de maçã Está especial Bom, agora a gente vai ensacar Se vocês quiserem Vocês podem colocar só de maçã verde Viu, gente A gente faz maçã verde Aqui Aqui o que eu vou fazer Amarrar aqui, gente Deixa eu fazer outro Para você ver como é que eu faço direito Vou pegar ele mais para cá Assim Isso Como eu já ensinei nos outros vídeos Esse saco aqui é de É 24 O número dele é 24 Ou é 24 Ou é 25 Uma coisa assim E a quantidade Eu não boto o copo cheio Está vendo Pelo meio E no saco também Eu não boto cheio Olha a quantidade aqui Que é para você fazer Esse movimento aqui Com o dedo Será que está vendo melhor Esse movimento aqui Ó Ó Que é para ficar fixe E não ficar cheio de vento Gente, estou tão feliz Que vocês estão Assistindo meu canal Estão comentando Ai É uma felicidade É uma luta Assim De tempo Eu fiz meu canal Desde 2013 E só Em 2017 Para cá 2018 Final de 2017 2018 Que eu passei a ser Um pouco reconhecida Que as pessoas Começou A visualizar meus vídeos Começou a gostar Começou a comentar E isso me deu Deixa muito feliz Também antes Assim em 2013 2014 Eu publicava Qualquer coisa Que eu via Eu só ficava Publicando festinha De escola Essas coisas Depois eu aprendi Que o público Quer ver Vídeo De tutoriais Que você ensina A fazer qualquer coisa É isso que o povo Quer ver Então Eu comecei a mudar Ai eu disse Já que eu sei fazer Geladinho Então é isso Que eu vou fazer E comecei a fazer Apesar que aqui Para você gravar É difícil Acabou de passar Uma moto Quando não passa Uma moto É uma arapongazinha Um passarinho Que tem na casa De minha mãe Que é um saco Daqui a pouco Ela grita Assim Zona rural É silenciosa Mas nem sempre De vez em quando Passa Justamente na hora Que você quer o silêncio Ai você não consegue Pronto Eu vou dar um Pause aqui Para terminar o resto Depois eu mostro Quanto geladinho Deu para fazer Bom gente Está aqui o vídeo É O geladinho de maçã Deu para 22 Geladinho Às vezes Se eu colocasse Mais um pouco De água Daria para uns 25 Mas como eu não quis Colocar para não Ficar muito ralo E aqui Esse meio aqui Que eu marquei Eu peguei Aquele piloto Permanente Você marca Para você saber Que é de maçã verde E olha como é Que ele fica Está vendo Porque você Bate ele com a casca Se você quiser Você pode Bater sem a casca Mas aqui Como o pessoal Gosta com a casca Aí eu faço assim Se você gostou Do vídeo Não esqueça Deixar seu joinha Para ajudar o canal E muito obrigado Por você participar Por você estar assistindo Obrigado por tudo Deixar seu joinha